Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo de Fortnite E Gurizada acabou de ser lançado então a atualização massiva 15.10 A famosa atualização de Natal Então nesse vídeo eu vou comentar algumas novidades e vazamentos bem interessantes Pra começar, eu quero falar dos itens vazados Bom, antes de eu começar mostrando as skins vazadas Eu já quero avisar pra vocês que a Epic Games, antes da atualização acontecer Enviou um e-mail para todos os criadores de conteúdo Comentando algumas novidades da atualização E eles já confirmaram que nesse ano novamente vão ter duas skins gratuitas no evento de Natal Então confirmadíssimo, duas skins grátis pra quem participar do evento desse ano também Então olhem só as skins vazadas Duas skins encontradas são da raridade época Essa skin masculina chamada Edron E também tem a skin feminina chamada Iso Skins com matemática um pouco diferenciada e tudo mais Achei realmente bem interessante Também foi encontrado, agora falando das skins da raridade rara Essa skin feminina chamada Machinimist Mina Acho que é assim que se fala Então aparentemente vai ser lançada em breve Essa skin chamada Holy Striker também foi vazada da raridade rara Vai custar então 1.200 bucks na loja Me parece ser uma skin bem bonita A skin do Mr. Deppermint também foi vazada A skin da Bengala Doce Essa skin na verdade já tinha sido vazada anteriormente Naquela tela de carregamento de Natal Que eu comentei sobre isso num vídeo recente do canal Mas agora essa skin foi colocada nos arquivos do jogo E pertence então à raridade rara A skin do Carve, acho que é assim que se fala Também foi vazada nessa skin masculina Aí que vai custar 1.200 bucks Olhem só o óculos dele Mas que estiloso A skin da Snowbell eu achei muito bonita Ela também foi vazada na skin da Elfa E aparentemente ela vai ter 3 estilos Os estilos que a skin do Elfa já tem aí dentro do jogo Essa skin é sinceramente Achei muito bonita E a última skin rara vazada Se chama Blink Que é essa skin masculina aqui Que também é bem diferenciada com o tema natalino Achei bem da hora E a última skin vazada hoje Aí da raridade em comum Ou seja, vai custar apenas 800 bucks É uma versão natalina do Dionese Olhem só, é chamada Cozy Dionese Então né, se você é muito fã do Dionese Uma versão de Natal dele vai ser lançada em breve no jogo E também né, foi vazado então um novo pacote Como dá pra ver na tela Que vai conter 3 skins aí na versão de gelo A skin do canto esquerdo Não sei muito bem qual skin que é, tá ligado? Me parece bastante o Coringa Mas enfim, é uma skin na versão de gelo A skin do meio né, obviamente é o Atemporal Na versão de gelo, bem interessante E a skin do lado direito É aquela anja, tá ligado? Aí na versão de gelo também Então esse pacote aparentemente vai ser lançado na loja Eu acho que vai ser um pacote Que a gente compra com dinheiro real E não V-Bucks Mas por enquanto nada confirmado Não sabemos o preço real do pacote Assim que tiver mais informações né Também da data de lançamento e tudo mais Eu comento no canal com vocês, tá? E olhem só, um detalhe importante né Como eu falei no começo do vídeo Já foi confirmado que vamos ter duas skins gratuitas No evento de Natal desse ano Mas até o momento aqui na gravação desse vídeo A gente não sabe ainda quais skins vão ser gratuitas tá? Eu acho que uma das skins vai ser o Snowmano Que eu já tinha falado sobre ele aí no canal né No passado Mas enfim né, por enquanto nada 100% confirmado Assim que os leakers né, comentarem com a gente Quais de fato vão ser as duas skins grátis do evento de Natal Eu atualizo vocês por aqui, beleza? E só pra encerrar aqui o assunto das skins Hoje a skin do Globeshaker também recebeu uma nova variante né Como dá pra ver na tela A variante Mint Então se você tem essa skin na conta né Quando você logar agora, logo depois da atualização Você vai receber esse novo estilo bem bacana Agora saindo aqui dos itens cosméticos Eu quero falar das novas armas que foram colocadas hoje no game Duas armas exóticas Você já pode encontrar pelo mapa Uma delas chamada The Big Chill né Que é o lançador de bolas de neve Utiliza munição aí de bazuca Tempo de recarga 2.7 segundos Tamanho do pente 6 E dano jogadores 83 E a outra arma exótica hoje lançada É Sniper né, Sopro do Dragão Que utiliza munição pesada Tempo de recarga 2.5 segundos Tamanho do pente 1 E dano jogadores 116 Um dano realmente bem alto E também foi lançado um novo rifle épico né Que pelo jeito você encontra em baús Aí no loot comum Essa arma se chama Lever Action Rifle Que utiliza munição aí pesada Tempo de recarga 5.7 segundos Né, um tempo realmente bem longo Tamanho do pente 9 E dano jogadores 58 Então tá aí né, um rifle bem diferenciado Que hoje foi lançado Pra você poder utilizar também E manos, a Epic Games também enviou um e-mail Para todos os criadores de conteúdo né Um pouco antes aí da atualização Avisando algumas novidades Que vão chegar no jogo aí muito em breve né Algumas coisas já vão chegar agora Aí na atualização 15.10 Olhem só o que eles escreveram aqui Operação Calafrio O inverno está chegando ao Fortnite Junte-se ao comando nevado E fique de olho nas novas tarefas Itens congelantes adicionados à ilha E novos modos pro tempo limitados Além dos favoritos da galera Conclua todas as tarefas da Operação Calafrio Para ganhar diversos itens cosméticos grátis Incluindo dois trajes exclusivos Então sim né, vão ter duas skins gratuitas No evento de Natal desse ano Novos itens Panqueco não sabe onde deixou seu estoque de armas na ilha O novo rifle repetidor do cowboy Combina o estilo de disparos rápidos Com precisão certeira Adoce suas partidas Acumule todas as barras que puder Porque a renegada flamejante piromaníaca Também foi equipada com uma nova arma exótica O rifle de precisão sopro do dragão Para combater o fogo Um novo personagem chega na semana que vem Trazendo seus próprios armamentos de gelar o sangue Então já na semana que vem Vai ter outro personagem sendo colocado no mapa Aparentemente com essa temática natalina Novas opções Atendendo aos pedidos dos jogadores Adicionamos a opção de ligar barra desligar Pré-edições Ao construir com as pré-edições desligadas Novas construções sempre vão surgir no estado padrão Não editado Isso aqui realmente é muito bom Que na minha opinião Já devia ter sido adicionado há muito tempo no jogo Então agora lá nas opções do jogo Você pode ligar ou desligar as pré-edições Em relação aos hardwares da próxima geração A versão 15.10 traz a opção modo 120 fps Com uma melhor taxa de quadros Digna do panqueco Observação No modo 120 fps A resolução do monitor é limitada A 1440p no Playstation 5 E no Xbox Series X E a 1080p no Xbox Series S E por fim eles falam de um novo modo Pro tempo limitado Chamado O Espião Interior Encare a nova lista de partidas Do modo pro tempo limitado O Espião Interior Que traz novos jogos De criadores incríveis da comunidade A equipe de espiões Precisa caçar a equipe de agentes Antes que eles concluam os objetivos Não levante suspeitas Ou os agentes vão eliminar você da ilha Então tá aqui algumas novidades Que vão chegar já nessa atualização E que vão chegar na próxima semana Que tem relação principalmente Com o evento de Natal Novidades de fato bem interessantes Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Como deu pra ver então De fato nesse ano de novo Vão ter duas skins gratuitas No evento de Natal Uma novidade muito legal Eu acho que vai repetir Talvez quem sabe Aquele esquema do chalé Do quebra-nozes Com presentes E tudo mais De qualquer forma que interessa Que vão ter de novo Duas skins gratuitas Se tiver mais informações A respeito de quais skins grátis Vão ser de fato É claro Eu atualizo vocês por aqui Mesmo assim Já deixe embaixo nos comentários A sua opinião A respeito das skins vazadas Qual skin você mais gostou Que você acha que vale a pena Esperar ser lançada na loja Poupar os e-bucks na conta E se você gostou do vídeo Manos deixa o like É um maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E claro Também mande para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Aqui nas primeiras novidades E vazamentos Da atualização 15.10 Algumas novidades De Natal Muito interessantes E agora você já pode encontrar No mapa Duas novas armas exóticas E um novo rifle Um negócio realmente Bem legal também Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E aí E aí E aí E aí